E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Nubank, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, como teve muito pedido, né? Vamos lá, mais um convite da Nubank. Vamos ver aqui. Indicar amigos. Então pessoal, aqui na Indicar Amigos vamos ver a quantidade de gente que usou o meu convite. Na verdade aqui deu 225, hein? Bastante gente, hein? Vamos ver o nome do pessoal. Aqui, o Alan, Adriana, Alan, Maria, Simone, Aniele. Bastante gente, hein? 225 pessoas que usaram o convite, hein? Então, toma aí mais outro convite pra você também conseguir o seu Nubank. Seu cartãozinho de crédito sem anuidade. O convite vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? Eu sou Nub, hein? Eu sou Nub, hein? Fui! Eu sou Nub, hein?